Agora é o próximo e depois ele vai ser o penúltimo, o último, sei lá. Sim. É isso mesmo que você viu. Ai, tá alto pra caralho. Tá alto pra vocês também, velho? Ai, meu ouvido, velho. Esse jogo aqui, o boss final dele é um cu, velho. É impressionante. Como o desgraçado é ruim. E difícil. Ah, mas eu peguei o checkpoint, né, velho? Ah, velho, os caras continuam spawnando. Ai, ai. Por que agora aumentou o FPS do nada? Uff, quase que eu morri. Uff, quase que eu morri. Uff, quase que eu me mato, velho. Uff, quase que eu me mato. Uff, quase que eu me mato. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Bom, já foi o mudo, já. São quatro, cinco, seis, sete. São sete mundos só. Não sei por que fica dropando essas coisas assim. Beleza. São quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu diminuir um pouco a taxa de bits, que eu acho que tá pesando muito, calma aí. Pressaída, diminuir, vamos botar 1.500, tá bom. É isso. Putz, fiz merda. Desgraça. Uh, uh, uh. Caralho, velho. Ó, os bichos é foda também. Agora não tem desculpa não. Não tem desculpa. Não tem desculpa não tem desculpa. Não tem desculpa. O que é isso? Puta merda bicho Pepeg Ah Puta que paga Eu velho Verezo Verezo Para de defender minhas balas vei Minhas balas Minhas balas d'água vei Filha da puta Se fudeu Ah tá lembrei que parte é essa O que é isso? 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 Puta que pariu Sim Esse é o boss da face Se O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos parar aí, PC. Vamos parar aí, internet. Eu não sei qual dos dois que é o que está dando problema, inclusive. Caralho! Por essa eu não esperava, não vou mentir, não. Aí é burro, né, velho? Aí é burro pra caralho. Vamos parar de dropar aí, velho? Eu não sei... Mas que desgraça, velho. Não, aperta o botão errado. Que susto. Ah, tem como matar essas porra de fogo, né, velho? Quem diria? Não é só depois que ela sai, hein? O jogo está analisando pra onde eu vou nascer. Eu não vi o maluco vindo debaixo. Puta que pariu. Puto! Ainda bem que bateu ali no teto. Eu passei pelo teto. Vambora. Ainda bem que bateu ali no teto. 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 Caralho, velho. Maluco spawnaram dentro de mim. Foda-se. Maluco spawnaram dentro de mim. O jogador de merda é esse, Chiff. Caralho, velho. Vacila essa merda. Caraca, velho. Que saco. Não é o PC que tá morrendo, velho. Deve ser a internet. Não é possível. Caralho, irmão. Caralho, irmão. Caralho, irmão. Estabilizou aparentemente Aparentemente Estabilizou porra nenhuma Cara, tapar o airpoint Eu tenho quase certeza que tapar o airpoint Essa merda Ai, ai Porque se até nesse ponto de acesso Está com a internet ruim É porque a internet está ruim mesmo Caralho, o bicho não era ali Ai, velho, vambora Tem uma estabilizada Vamos voltar a jogar, velho Ah, eu estou enfrentando as Duracell agora Que não param de spawnar, inclusive Música Tchau 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 Tchau. Tchau. Ai ai. Tchau. Bom que a gente spawna. Ah eu sei o que que é agora. Caralho. Irmão. Para de dropar. Caralho. Poder de dropar. Poder de dropar. Poder de dropar. Tipo 2. O que é isso? 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 Ah, por que não? Por que não teria um escorpião andando pela parede naquele exato momento? Cadê o boss isso aqui? Beleza. Ele só tem hitbox nos pés, véi. Ah. Não era pra... Beleza, eu não consigo subir agora. Gostei. Porra, velho. Desgraça. Que bom que esse jogo tem bastante checkpoint, né? Não, velho. Mas que cara chato, velho. Muito chato. Porra, aí eu te fudei, né? Os maluco é sniper também. O maluco ali é de mexer com pedra sniper. Legal. 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 центra, tudo. Vale. Legal. Não! Pô, me joga lá embaixo, na moral. Ah, tá. Serve também. Porra, velho. Mas que bicho escroto. Muito velho. Muito susto. Eu não sei pra onde eu tô indo. Beleza. Tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 Er. Eu não creio que tá dropando é bitch agora velho. Ai ai ai. Beleza eu pausei no frame perfeito aparentemente. que eu fiz o que eu fiz isso era só ter atirado que eu ia matar o cara eu tenho que parar de ser burro agora do que que eu morri cara que faz nojenta em bicho porra pelo menos isso né irmão como é que fonce a par Velho, eu matei o cara na hora que ele me matou Porra, aí me fudeu, né, velho Eu não posso pular antes de ele mandar o raio, que se não eu tomo na boca ainda Porra, velho Do Discord é tudo? Não Eu não tô com o Discord ligado Morre! Obrigado Não, eu não tô com o Discord ligado 4, 5, 6, 7, é isso mesmo Puta que eu parei Ai, ai Eu acho legal que mudou a música, foda-se Meu Deus, tomei a arte Eu tô com o botão errado, puta que o pariu Uh, calma aí, velho Se liga Ué Mano, o pior é que essa fase é toda vazada, então... Não faz muito sentido eu querer esse pari... Porra, velho Mas não, ô, telinha, eu não... Tô com o Discord aberto não Não sei se você chegou a ouvir a resposta da sua pergunta Ah, não... Eu não tô nem com o Discord aberto, tênis Porque a... Provavelmente vai interferir... Não 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 Porra, jogo, me ajuda a te ajudar aí na moral, velho? Pô, uma plataforma de um... Pau! Ah, que puta! Me comeu! Olha o cara! Boa noite aí, Gori! Como é que você tá, chefe? Claro que eu ia fazer merda, né, velho? Puta que eu pariu! Ai, ai... Onde é que tá o boss dessa merda, por favor, velho? Ai! Ué, me dei teleporte aqui pra cima? Gostei! Bem bom, hein, tu? Ah, podia tá muito melhor, assim, entendeu? Não é por causa de jogo, não, velho. Antes fosse. Mano, é um bullet hell, essa porra! E eu tomo hit kill ainda nessa porra, velho. Poda-se, né, velho? Porque pra que justiça quando... Meu Deus, que jogo caótico. É... Imagina uma criança jogando essa merda aqui. E eu jogava, tá? E eu já zerei isso aqui, inclusive. E eu não lembro disso aqui, inclusive. Eu tenho uma vaga lembrança dessas maçãs. Não é disso não. Puta que eu pariu. Esse aqui tá demorando mais do que era pra demorar. Morre. Não, não. Aê. Que boss é esse que eu não sei? Ah. Essa merda que eu não sei descrever. Puta que o pariu. É, porra, que criança é mais esperta que o adulto. Velho, olha a porra desse boss, velho. Ah, velho. Ah, velho. É, porra, que criança é mais esperta que o adulto é mais esperta que o adulto é mais esperta que o adulto. burra doidado, velho. Burro. Burro. Exclamação burro, velho. Exclamação burro. Natbot morreu, velho. É sobre isso. Na real, eu acho que eu não configurei ele. Eu acho que é por isso que eu, ah, velho. Eu tomei essa regra de graça. Muito burro. Toma. Toma. O burro não funciona por burrice. É, velho. É sobre isso. Pra você ver o quão... Ah, velho. Puta que o pariu. Não! Ah, que gostoso. Gostei do Jackpoint. Caralho, Jackpoint foda, Melio. Melio. Velho. Caralho, que eu explodi o pato de tanto ele beber água, velho. É sobre isso. Ah, os patos. Eu tô congelando. Mas que filha essa da puta. É, os malucos ficam des... Ai, é. O que... Ué? 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 Caralho. Porra. Só levei uma na cabeça. Vambora. Pera lá. Pega o beco. Foda-se. Ué? Não pega o beco não, velho. Preciso do caminho. Ai. Cara, o bom é que esse jogo, ele... É literalmente um run and gun, velho. Tipo... Agora cheguei no boss. Mano, essa fase foi melhor do que as outras... As anteriores duas, velho. Velho, que merda é essa? Porra. Até... Mano, tipo, tá droppando. Eu espero muito... Eu espero muito que, tipo... O PowerPoint fique pelo menos assistível. Eu não sei o que é pra fazer. É pra matar as palhaçadas? Como é que faz? É pra falar que vivemos em uma sociedade? Ai. Toma, burro. Apaga fogo. Tá nice aqui. Então... Vamos que vamos. Espero muito que eles não se tenham rejuçado. Eu não esperava por isso. Agora deu um drop. Agora deu um drop. Agora deu um drop grotesco. Agora pixelizou mais do que tava pixelizado. Oxi. Por que salvou essa vida? Não entendi. É uma nova fase que eles têm? Não entendi. Não entendi. Você dá sim, sim. Beleza. Puta que eu pariu. Inventou a dificuldade dinâmica, né, Gori? O que é isso? É um warp? Não. É. Era um warp. Eu já esquipei uma fase inteira. Eu não sei como. Sendo bem sincero. Puta que eu pariu. Eu apertei o botão errado. Ah, que bom. Ah, você tem que me pegar, né, velho? Oxi. Por que monkeys? Ai. Velho. Pra onde é que eu estou indo? Eu não faço a mais puta ideia. Ah, eu já vim pra cá, né? Fazer o quê? Porra, eu queria ir pra lá. Ah, que desgraça. Não, eu perdi o jogo. Pode pegar aí, irmão. Obrigado. Não dá, velho. Onde é que eu tomei porrada? E de quem? Porra, pior que nem tem como eu voltar, né, velho? Ah, não. Ah, não. Puta, que pariu Só falta um corno E esse corno sou eu Puta, que pariu Ah, velho, que saco isso Não era pra estar droppando a internet, velho Porra, não... Ué Velho Tá foda, irmão Não vou mentir, não Eu não posso apertar F9 Se eu apertar F9, fodeu Não vou mentir Mano, o terceiro jogo Se eu terminar esse aqui, né Vai ficar pra algum outro dia, né, velho Porque tá foda, velho Não vou mentir, não Vem Não vou mentir É sobre isso Ai, ai, velho Eu tô com 11k de quadros perdidos, velho Não vou mentir, não Tá foda Oxe Não sabia que dava pra subir ali Eu pulei Esperando o negócio descer Pode passar, não, rapaziada Não, rapaziada Não, rapaziada Mano Mano Quando eu falei que eu queria rápido Eu não queria desse jeito, né, velho Caralho Caralho, velho Tá dropando muito, velho Tá triste a situação Puta merda Não, rapaziada Velho Ah tá, vamos continuar Me avisa se tiver muito ruim Me avisa se tiver muito ruim O outro jogo fica pra outro dia Ou pra uma outra vida Quem sabe Mônica do céu Ai Ai, eu posso apagar esse fogo Nessa batalha boss final não Eu lembro Velho, que saco Essa porra de drop de internet Ai, fodeu Porra, quase Esse não é boss final não Não é boss final Sabia Eu lembrava que era esse puto Oof Esse é um jogo infantil, tá Morri Fez um pulo errado? Fodeu Puta que o pariu Irmão Ah tá Pensei que ia ter que matar o maluco de novo E aí O que é isso? 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 O que é isso?